A live caiu. Seguindo! Seguindo! Já se movendo! Já se movendo! O gajo está vindo. O gajo está vindo. O gajo está vindo. Vamos subir? Não é descer não Vamos subir Vamos subir Alvo da caçada derrubado Muito bem Quero achar uma arma que porra me amarra nela mano Indo por aqui Indo por aqui Vamos aqui Vamos abrir Vamos buscar Agora vamos Vamos De nada Vamos Vamos De nada Vamos Abre Para Vamos Olha o quadro Deu bailando Tchau, tchau. Tchau, tchau.